É, pelas posições das bolas, essa partida você já viu, né? Ah, não viu ainda? Então dá uma olhadinha. Um pouco inocente ali do Igor agora, viu? E o Noel tá em dia com... Vai jogar tabela e bola. Exatamente, tabela e bola. Ué, não entendi essa jogada do Noel. Realmente. Não, mas é uma tacada ruim do Noel agora, hein? Pelo amor de Deus. Sabe aquela coisa, se acerta é gênio? Então, o que você faria nesta tacada, o Igor? Deixou a branca aqui. Eu tô com a bola 8 lá nessa situação. Então a dica que eu quero dar pra vocês aqui é o seguinte. Além de mostrar qual a jogada eu queria fazer e não deixar o Igor se aproximar do 8 antes que eu, esse campeonato aconteceu ano passado em São Paulo, na Copa LBS. Aqui foi o seguinte. O que eu pensei? Não dá pra eu jogar na bola 8. Por quê? Porque eu abro a bola 8 e o Igor poderia até encaçapar essas duas bolas e o 8. Uma outra coisa. Por que eu vou deixar o Igor colocar na boca, deixar próximo da caçapa a bola 7? Nós vamos disputar a partida também. Então você deve estar pensando, o que será que o Noel quis fazer? É claro que se eu jogasse direto na bola 7, eu pagaria só uma bola. Se eu tentasse descolar o 8 e trazer a branca pra cá, era uma boa, mas o Igor ia arrumar o jogo dele e ficaria ruim pra mim. Então o que eu quis fazer é o que eu quero mostrar pra vocês aqui e nós vamos mostrar em outro ângulo pra você aprender. Porque eu já falei isso em tacadas de defesa. Mas agora eu quero mostrar realmente o que eu queria fazer e se eu acertasse, eu era um gênio. Mas lá eu fui criticado por vários jogadores, inclusive os narradores. Então agora eu quero mostrar pra vocês qual que era a minha ideia. O que eu pensei aqui? Vou jogar a tabela e bola, mas o meu objetivo é dar um sinuca de bico no meu adversário. Nossa, Noel, você queria fazer tudo isso? Jogar por tabela, dar um de bico e a bola 7 vai aonde? Agora que eu quero mostrar pra você que se eu acertasse, eu era gênio. Então a minha ideia aqui era a tabela antes, pra bola 7 ir ali e ir próximo da bola 8. E a minha bola branca vinha pra cá, como veio no vídeo e parou aqui. Agora, já pensou se eu desse essa tabela e desse um sinuca de bico porque a bola 7 do Igor ia pra lá? Como foi? Só que eu peguei muito errado. Eu peguei muito tabela pro lado de cá e pegou muito fina na bola 7. E pra isso que ela foi pra boca. Agora, o que eu queria era que essa bola 7 batesse aqui, fosse próximo da bola 8. Então, pessoal, agora eu quero mostrar pra vocês aonde que eu bato na branca, qual é a força e o que eu queria. Então já mostrei pra vocês qual que é a minha ideia. Tabela antes, pra essa bola 7 pegar aquele raio e ir próximo da bola 8. Ao mesmo tempo, a branca vem pra cá. Posso dar um de bico? Posso. Mas se caísse a branca, a branca ia vir aqui. Do mesmo jeito, ia estar difícil pra ele encaçapar a bola 7. Então, o efeito aqui é pro lado esquerdo. Como se fosse aqui no 10 do relógio. Olha só. Aqui, de primeira, quase que eu fiz o que eu queria. Por quê? Porque eu ia pagar essa bola 6. E o Igor, minha gente, ia lá no arrocho. Ele ia na bola 7, podendo descolar a bola 8. Podendo tentar me dar um sinuca aí. Mas dependendo aonde ele largasse a branca, eu ia dar um sinuca nele. Ou seja, o que que é bom aqui? Eu tô no 8, ele tá no 7, ele tá no pepino. Agora, se eu pego um pouquinho mais em cima da branca, a branca poderia ter corrido mais. E eu dava um sinuca de bico no meu adversário. Eu até vou tentar mais uma tacada aqui, mas você já viu que aqui já está muito bom. Agora eu vou mostrar daqui, por quê? Pra você entender melhor o que que é o efeito. 10 horas, né? Você que tá chegando primeiramente no vídeo aí, ó. Aqui, ó. Olha o que eu falei. Caí de branca. De tudo jeito, eu pago 6, a branca vem aqui. O Igor não ia encaçar pra o 8. E você sabe muito bem que a mesa lá era dura, igual essa aqui, é porque essa veio direto. Mas essa bola poderia ter dado dois bicos aqui, parava aqui. Eu ganhava a partida e ia me chamar de gênio naquela noite. Olha aí, pessoal. Mais uma vez a branca veio bem próxima aqui da caçapa e olha no que parou o set. Ou seja, então, paguei a falta pro meu adversário, que era a bola 6, e deixei bem difícil. Já pensou se a branca vir aqui? Claro que você já viu o que dá. E eu já mostrei nos vídeos de defesa. Então, quer aprender mais? Tem o curso Atacada Certa, onde eu mostro o controle da bola branca. Tanto batendo tabela, batendo direto, qual que é o efeito, a altura da branca. Entenda mais sobre o relógio. E muito mais, né? Atacada Certa é o curso que veio pra fazer você realmente ser um grande campeão na sinuca. Pessoal, essa partida aqui, lá no dia, levei o set pra boca, acabei perdendo a partida, mas ninguém entendeu o que eu queria fazer. Hoje, acho que você deu uma clareada aí, entendeu que o controle da bola branca é muito importante, porque olha aqui nessa tacada que eu deixei a branca aqui, fica bem difícil, né? Então, esse quadro aí, se acertasse, era um gênio, nós vamos estar fazendo em outras tacadas que eu tenho já roteirizada pra levar pra vocês com muito carinho. E assim você vai aprendendo a fazer uma defesa, a armar uma tacada, às vezes você quer descolar uma bola ali que é sua. É isso aí, um forte abraço a todos vocês, até o próximo vídeo, e hoje eu levei pra vocês, se o Noel acerta, é gênio. Tchau, tchau! Ele vai tentar esconder lá atrás. Esconder entregando, não entregou, então foi uma jogada ruim. Ruim. Porque se ele entrega e esconde atrás do set, aí é uma jogada boa. Uma jogada um pouco inocente ali do Igor agora, viu? E o Noel tá em dia com... Vai jogar tabela e bola. Exatamente, tabela e bola. Ué, não entendi essa jogada do Noel, ué. Realmente. Não, mas eu... Tacada ruim do Noel agora, pelo amor de Deus. Ué, será que... O que é que é? Será que ele quer que o Igor vá na oito primeiro? Agora eu entendi, eu sou fã do Noel, mas chamou pro jogo, às vezes deu a enfeitada no pavão, vai tomar a descolada. É, mas aí segura essa descolada aí. A enfeitada do pavão. Mas só que o Igor levou azar, tá? Porque a bola subiu muito. Porque ele fez a jogada bonita aí pra fechar esse jogo. Nossa. Eu não entendi nada, eu pensei que ele ia dar tabela e bola, mas que ele escondeu ali atrás, né? Os dois estão vivos, agora é disputa de defesa. Bom, vamos ver se eles aprenderam aí com o nosso querido Pernambuquinho. Uma defesa maravilhosa. Os caras ouvirem, depois os caras vão ficar chateados. Bom, eu aprendi com o Pernambuquinho. Qual é o Pernambuquinho? O Pernambuquinho é zica, irmão. O Pernambuquinho é zica, não, o Pernambuquinho passou. Eles têm essa rivalidade, entendeu? Não pode falar que um aprendeu com o outro. Mas aí é um problema deles, não é meu, PH? É, é verdade. Existem vários tipos de problemas, o meu, o deles e dos outros, né? Nossa, aqui tá tudo certo. Boa, olha só, a jogada do Noel foi arriscada Vamos ver aí essa defesa do Igor. Defesa? A melhor defesa é o ataque. Eu falei pra você que dava pra ele arrochar, só que tava difícil. Quando normalmente quem arrocha melhor é o jogador de sinuquinha, né? E agora sobrou um fino do Noel, tá? Eu ia pra dentro desse fino, MC Shell. E você? Eu também. Pra eliminar o Igor Figueiredo do campeonato lá, mas não é o Snooker! Passou a bola de eliminar, pode matar esse oito e ficar muito caro errar essa bola oito, porque um três a três vai prevalecer o Igor Figueiredo. Vai ser bom pro Igor Figueiredo. Lá vai o Figueiredo, a bola tá boa, a bola tá de peito aberta, a bola tá aberta, a bola tá reta. Igor! Figueiredo três! E Noel três! Vacilou e vacilou muitas vezes seguidas o Noel.